Fala galera do canal André Falti, como é que vocês estão meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, todos em segurança aí. Eu sou Edgar Moraes, sou amigo do André e a gente vem conversando bastante, viu galera? Porque ele tem um plano de fazer uma especialização no canal dele, ele quer especializar o canal em informações para traders. Então ele quer que o canal seja específico para isso. E daí nós ficamos batendo papo, veio a ideia então de criar a semana on-chain. O que seria essa semana on-chain? A gente vai pegar o relatório da Glassnode toda semana, quando ele sair nas segundas-feiras, nós vamos publicar eles aqui para vocês, uma análise especial, envolvendo também outros dados on-chain que a gente tem, e análise de como está a saúde da rede, tá bom? Então, para que isso? Para vocês terem uma ideia para onde está caminhando o mercado, como que a rede está funcionando e dessa forma, de olho aí nas análises do André, então a gente pega as análises técnicas dele, né? E também as que vocês vão fazer, para vocês terem uma maior assertividade aí nos trades de vocês, tá bom? Então, façam a gente saber se vocês gostam da ideia, deixem aí os comentários se vocês puderem, se vocês acham que essa informação vai ser importante aí para o dia a dia de vocês. Bom, o relatório da Glassnode, a primeira importante informação que ele traz para nós, é sobre a distribuição dos preços realizados. Então, o que ele tem mostrado para nós? Que uma região de grande consolidação se formou exatamente, veja aí, na região de 31 até 40 mil dólares. Nessa região aí, que já teve uma parte de consolidação lá em janeiro, e agora passou aí por dois meses e meio nessa região, onde as baleias acumularam muitos bitcoins, mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco isso, tá? Depois, o relatório da Glassnode mostra para a gente que uma segunda região também, que eles chamaram de segundo suporte, seria essa região então agora, ó, de 45 a 50 mil dólares, que é justamente essa região que nós estamos enfrentando agora nessa semana, tá certo? E finalmente aí, nós temos uma região, que é a região entre 53.7 e 59K, que foi onde ainda as pessoas têm acumulado algumas perdas, que foram os bitcoins acumulados entre março e maio. O hash rate, ele avalia a velocidade da rede bitcoin. Então, lembra que teve aquela grande queda, né? Que a gente teve por causa da mineração na China, que teve a proibição e a migração deles. Então, teve aquela grande queda desde que nós tivemos a alta do bitcoin, lá em torno de 10, 11, 13 de maio, que foi quando a gente estava no ápice do hash rate, que a rede estava em pleno funcionamento. Nós tivemos 81% de queda até lá, mas já tivemos uma recuperação aí, então continuamos a observar aí a longo prazo, a médio prazo, essa recuperação da rede bitcoin, mas ainda abaixo aí do topo, 37,5% abaixo do topo. Já na rede Ethereum, nós conseguimos ter uma all time high, então bateu 663 terahertz por segundo, uma alta de 6% nessa última semana, agora, então a rede Ethereum vem muito saudável, ela já conseguiu bater a alta histórica dela, e isso explica muito também do sucesso que o preço do Ethereum está tendo nessas últimas semanas. A divergência que está preocupando todo mundo que faz análise on chain, galera, é justamente esta daqui, percebam que desde quando nós tivemos a alta em maio, o número de transações da rede vem caindo, ainda que atualmente nós estamos tendo uma pequena recuperação, tá? Isso tem preocupado bastante os analistas, porque eles observam, né, que esse silêncio que nós estamos tendo nas redes, ela está um pouco divergente com o price action do bitcoin, tá? Olhando a média móvel de sete dias, observa-se então que a taxa, né, o número de transações na rede bitcoin caiu, ó, 37,5% desde a all time high, ainda que esteja se recuperando nos últimos, nas últimas semanas aí, mantendo uma certa estabilidade nessa última semana. A mesma coisa, o relatório da Glassnode aponta que na rede Ethereum também nós estamos vendo algo similar. Então, observem aqui, galera, ó, que a quantidade, o número de transações caiu 26,6%, ainda que chegou num limite bem baixo aí de 1 milhão e 100 mil, né, transações por dia, mas ainda está bem abaixo, conseguimos recuperar um pouco, chegou aí a 1 milhão e 200 mil transações por dia, mas está aí pelo menos 300 mil transações por dia abaixo da all time high. Na análise de on-chain, o que nos chama a atenção também é o número de carteiras novas. Veja que elas seguem uma tendência, né, que acompanha o mercado, ao atingir a all time high nessa região aqui, e depois tem uma queda grande aí, quando começa a grande depressão, ainda que agora nós estamos observando o quê? Uma pequena recuperação nessa última fase, tá bom? Percebam então, também do relatório da Glassnode, que nós tivemos aí uma queda de 35,5% no número de carteiras novas por dia na rede Bitcoin, chegou a um mínimo de 225 mil carteiras por dia, mas hoje já tivemos uma leve alta aí, chegando a atingir 275 mil carteiras novas por dia. Uma coisa similar é observada na rede Ethereum também, nós tivemos uma queda de 33% no número de transações na rede Bitcoin, que caiu de 700k, quando nós tivemos a all time high, para 450 mil carteiras novas por dia. E, curiosamente, também o relatório nos mostra, da Glassnode, que nós temos uma coisa similar acontecendo em outras redes. Então, percebam que todas as redes estão passando por uma queda na atividade delas, da Aave, da Comp, da Uniswap, e todas essas aí vocês podem observar, e deve estar acontecendo em geral em outras que não estão no relatório, mas os tokens aí de DeFi também apresentando uma baixa atividade, um silêncio que o relatório mostra como divergente com o que está acontecendo com o Price Action, que a gente está vendo ele se consolidando e ganhando volume aí com o passar dessas semanas. E como está a semana das baleias? É bom acompanhar as baleias, certo, pessoal? Vejam só como as baleias são inteligentes. Aqui vocês têm em preto, certo, pessoal? É o preço, tá? Do Bitcoin. E aqui vocês têm o movimento de acúmulo das baleias, tá? Então, percebam como as baleias, elas vêm acumulando nessa faixa enquanto o preço está subindo, mas quando o preço chega no topo, elas deixam de acumular, elas passam a vender, elas vão realizando, elas vão distribuindo. E quando chega na zona que nós não queremos comprar, nós as sardinhas, o que eles fazem? Eles aqui, então, agora, passam a acumular bitcoins, então, novamente. Eles têm acumulado muitos bitcoins na região entre 35 mil, 30 mil, 40 mil dólares e estão despejando no mercado aí na região dos 50 mil dólares, tá? Na última semana, foi uma semana estável, eles saíram de 105,24 milhões de bitcoins para 5,26 milhões de bitcoins nas mãos das baleias. Fiquem de olhos nelas, hein, pessoal? E por outro lado, estamos nós aqui, as sardinhas, né? As sardinhas sempre errando o momento, né? Sempre vai comprando, as sardinhas e sandecidas vão comprando, a gente erra o momento do mercado e também acaba vendendo um pouco mais na hora errada também e acumula. Então, aqui, a gente pode observar que ainda que na última semana foi mais ou menos estável, observem aqui no nosso mapa, né? No nosso gráfico. E na região também, enquanto o bitcoin tem acumulado o seu price action aí, as sardinhas também estão acompanhando o movimento. E, finalmente, o indicador de holder. Como as pessoas estão guardando, estão guardando os bitcoins ou não estão guardando? Então, o que o relatório mostra para a gente de interessante aí, pessoal? Ele mostra para a gente que as pessoas que seguram, que tem moedas que eles chamam de jovens, ou seja, moedas que foram compradas nos últimos três meses, a quantidade de moedas nas mãos dessas pessoas diminuiu drasticamente. E agora, elas são apenas 15% do estoque. Então, essas moedas que têm maior tendência de venda no mercado, né, pessoal? Elas estão em queda e este movimento é extremamente bullish. Por outro lado, o que observamos? Que as moedas que têm mais de três meses, aí que eles chamam de middle coins, né, ou mais de três anos, que eles chamam de old coins, ou seja, moedas que estão paradas há muito tempo, elas já são mais de 50, quase 50% das moedas e elas estão fazendo um movimento de acumulação, de hold. Essas moedas têm menos probabilidade de ser vendidas, então, isso é um fenômeno bullish. Que também foi observado na rede Ethereum. Veja aqui, na rede Ethereum, essas moedas jovens também aí, ó, caíram 12,5%. E da mesma forma, as moedas aí mais antigas, de três meses e de pra cima, né, de anos, elas já representam 70% de todo suprimento pessoal da rede Ethereum, já está na mão desses holders aí, das mãos de diamante. Qual é a conclusão final do relatório? A conclusão é que nós temos um cenário divergente, porque a gente vê um certo silêncio na rede on-chain enquanto o preço continua se consolidando, então, as duas coisas, normalmente, quando você tem um cenário extremamente bullish, essas duas coisas apontam na mesma direção e elas não estão apontando agora. Eles dizem que isso não é comum num cenário bullish, entretanto, em cenários de reversão, esse tipo de ambiente é bastante comum de você ter esse tipo de divergência. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam aí de vocês deixarem o like e também darem sugestões de opiniões, perguntas que vocês tenham sobre análise on-chain. Tá bom, pessoal? Eu vejo vocês na próxima segunda com informações quentinhas aí da Glassnode. Um abraço e até a próxima!